Quando vem uma questão de prova pra você sobre infração de trânsito, você fala meu Deus do céu, é essa que agora que eu erro porque o negócio é embaçado de decorar e olha o nível de questão que o Detran põe pra você, fica olhando esse tipo de questão, que maldade. Transitar em marcha ré, salvo a distância necessária a pequenas manobras, de forma de não causar risco à segurança, uma infração gravíssima, média, grave ou leve. E esse é o tipo de questão que você acaba tendo que chutar, porque você fala meu Deus, e agora? Será que eu vi isso no meu CFC? Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Vamos esclarecer essas dúvidas, vim trazer aqui 5 questões sobre infrações de trânsito. Estamos numa saga de 27 questões e fazendo de 5 em 5 pra facilitar a sua vida e você chegar na sua prova e garantir sua aprovação. Então vamos lá, tá acabando, nós já fizemos 17 questões, taxa de acerto de 100% e só tá faltando 10%. Então vamos dar início aqui, logo com essa de primeira, pra você já pensar e falar e agora qual que eu respondo? Transitar de marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, é uma infração. Então, gravíssima, média, grave ou leve, essas são as alternativas. Você quer ver se eu nunca mais esquecer? Vou deixar um trecho da aula do plano B pra você dar uma olhadinha e você vai falar pronto, agora eu não esqueço mais, confere aí. Transitar em marcha ré somente para pequenas manobras sem causar riscos à segurança. Então, tem um veículo aqui, ele passou direto. Aí ele vai falar, nossa, era pra eu virar à esquerda aqui, ó. Aí vem um carro, deu a preferência, ele fala, pô, vou meter uma marcha ré aí. Capou! Deu uma pancada ali. Gente, manobra de marcha ré só serve pra você executar em pequenas manobras sem causar riscos à segurança aos demais usuários da via. Caso você faça uma manobra de marcha ré e colide na traseira de outro, quem que vai ser o culpado? Esse carro vermelho. Ih, gente, aí você vai ver um monte de BO no trânsito. O dono do carro vermelho vai descer, vai vir aqui do marrom, vai meter o louco, vai falar, nossa, você tá loucão, bateu na minha traseira. Porra, velho, você tá doido? Você que bateu aí, você que deu marcha ré. Então, olha aqui, ó. Artigo 194, muito cobrado na prova. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras de forma de não causar risco à segurança, vai ser uma infração grave. Responde aí pra mim, quantos pontos é uma infração grave? Sete, cinco, quatro ou três pontos? E aí, responde pra mim. Cinco pontos, muito bem. Agora que você viu a aula, eu tenho certeza que você acerta essa questão. É óbvio, porque eu acabei dando a resposta pra vocês. Então, aqui vai ser uma infração grave. E agora o detalhe, quantos pontos é uma infração grave? Isso tem que estar na ponta da língua, que no simulado anterior, eu até perguntei ali quais eram as pontuações. E aí, chegou na quarta ou quinta questão, tinha uma pergunta lá, dizendo que se fechar o cruzamento, qual era o tipo de infração? Média, grave, leve, média, grave ou gravíssima? E aí, eles colocaram umas pontuações que nem existem. Então, se você tem na sua cabeça que a gravíssima é sete, a grave é cinco, a média é quatro e a leve é três, esses tipos de questões você também não erra. Então, aqui fica infração grave. E se você ficou curioso pra saber onde se encontra essa aula, ela tá no plano B, meu curso completo com 25 aulas, aulas online, pra você assistir aí quantas vezes você quiser, esclarecer as dúvidas quantas vezes você quiser. Ao término de cada aula, eu deixo dez questões pertinentes ao que você acabou de estudar, pra você ter uma melhor absorção e você garantir sua aprovação na prova do DETRAN. Então, se você tá sentindo dificuldade, você foi lá, fez seu CFC e você ficou perdido porque você fez seu CFC online e você não tava com tempo pra distribuir nesse momento, convido a você fazer parte do plano B e você garantir sua aprovação. Vou deixar o link aqui na descrição e no topo dos comentários. Clica, conhece e bora fazer parte pra você vir pro Rafão, que vai ser uma honra ser seu instrutor e depois você me deixar a notícia. Fui aprovado, Rafa. Bora pra questão número dois. Link tá aqui na descrição, hein. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou da parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A do CTB. Ó, tem questão perguntando, tá, o que é CTB? Aí eles colocam alternativas lá. Conselho de Trânsito Brasileiro, Código de Trânsito Brasileiro, Código de Transporte Brasileiro, você fica perdido. Então, ó, já exercita CTB, Código de Trânsito Brasileiro. É uma infração gravíssima que terá como penalidade. Então vamos lá, se você avança o sinal vermelho, na aula anterior provavelmente você deve ter entendido que, eu falei quando você coloca em risco a vida de um terceiro, você passar no vermelho, você não pode ocasionar uma colisão lateral, ou uma colisão ali que pode agravar a situação de um terceiro, de uma vítima e causar um acidente com vítima? Sim. Vamos ver a alternativa A. Frequência obrigatória do curso de reciclagem, B, multa, C, apreensão do veículo, ou de apreensão da CNH. Aqui, se você me acompanha já há um tempo, você sabe que a apreensão do veículo não tem mais. E se você já viu a aula de penalidade aqui no canal, quando termina terá como penalidade, 98% das questões você pode responder que é multa. Muito bem. E aí ele já fala que é uma infração gravíssima com 7 pontos no prontuário do condutor. E bora para a questão número 3. Aí é um artigo do CTB, o 162, inciso 6. Vamos analisar as alternativas e procurar a melhor resposta, tá? A. Realização de exame de aptidão física e mental para avaliação das condições do condutor. Pessoas com deficiência dirigindo, tá falando, tá? B. Remoção do veículo para o pátio do órgão público responsável e suspensão da CNH do condutor. C. Recolhimento da CNH e suspensão permanente do direito de dirigir veículos automotivos. Suspensão permanente? Vamos ver a D. Retenção do veículo até o saneamento da irregularidade e apresentação de um condutor habilitado. Vamos para exemplos agora. Pessoas com deficiência dirigindo sem seus aparelhos auxiliares. Dá um exemplo aí, Rafaão. Você está lá, você fez seu exame médico, seu exame de vista lá, que chamam muito de exame de vista, mas seria o exame médico. Você usa óculos para enxergar de longe. E saiu na sua habilitação essa restrição, que é a letra A. Uso obrigatório de lentes corretivas. Independente se é óculos ou lente de contato, tá? Se você estiver conduzindo sem o seu óculos nesse momento, que é um aparelho auxiliar da visão, vai ser uma infração gravíssima com retenção do veículo até você sanar a irregularidade. Então, como que você pode fazer isso? Vamos supor que você dirigiu para sair sem óculos. Olha o vacilo. Você tem que usar óculos e sai sem óculos. O agente fiscalizador te para. Aí ele pega a habilitação. Nossa, aqui está dizendo que você tem que dirigir com óculos. Aí você fala, ai, policial, desculpa, vou pegar aqui no porta-luva. Na hora que você pega e põe o óculos para você enxergar melhor, já cai a muda no seu colo para você enxergar também. E se for uma permissão para dirigir, como é uma infração gravíssima, o que ele vai fazer? Recolher seu documento de habilitação. Já era sua permissão. Bora lá fazer sua reabilitação. Então, aqui fica retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Ah, esqueceu o óculos em casa, esqueceu a lente de contato em casa? Você tem que apresentar um condutor habilitado para retirar o seu carro do local. Não retirou, aí vai para o pátio, tá? Então, aqui fica a alternativa D. E bora para a questão número 4. Parar o veículo afastado da guia ou calçado meio-fio a uma distância de 50 centímetros a 1 metro é uma infração. Na aula anterior, eu falei para vocês que quando é norma de circulação, coloca na sua cabeça para aproximação. Quando é norma, tá? Norma de circulação, sempre pensa em infração média. Então, se você estacionar afastado da guia ou calçado meio-fio de 50 centímetros a 1 metro, não vai ser média. Você vai falar, porra, rapaz, por isso que tem que estudar, não tem jeito. Se você estacionar, estacionar não, que aqui fala parar, né? Se você parar mais de 1 metro é média. Até 1 metro é leve. Então, aqui a alternativa B, ó, tem infração grave, leve, média e gravíssima. Gente, infelizmente, essas questões é só na repetição. Então, se você parar longe da guia ou do meio-fio, que alguns estados chamam meio-fio, mais de 1 metro é média e entre 50 centímetros a 1 metro é leve. Dia do exame, parou afastado da guia ou calçado meio-fio de 50 centímetros a 1 metro, você também comete uma pontuação leve, que é um ponto só. É uma falta leve, tá? Então, aqui é a alternativa B e bora para a questão número 5. Quando pessoas com deficiência dirigem sem seus aparelhos auxiliares, ué, isso resulta em infração. Vamos voltar lá na questão. Deixa eu ver aqui. Pessoas com deficiência dirigindo sem aparelhos auxiliares, terá como medida administrativa? Aqui tem um detalhe, a resposta foi com a letra R. Vamos ver agora 5. Quando pessoas com deficiência dirigem seus aparelhos auxiliares, isso resulta em infração. Alternativa A, multa e retenção. B, multa e curso de reciclagem. C, multa e apreensão da CNH ou com multa apenas. Essa daqui, você já vai saber a resposta, porque na questão número 3, você viu que eu deixei bem claro para você, que além de ser uma infração gravíssima, é retenção do veículo até você sanar a irregularidade. Então, aqui fica a alternativa A. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece, deixa um likezinho maroto aí para o Rafão. E um detalhe, na próxima terça, já tem a saga que a gente está fazendo de 238 questões de legislação de trânsito, para você se dar bem na sua prova do DETRAN. Terça agora, apareceram 5 placas. Então, volta lá, vê a aula, para você ver que está super interessante ela. Não esquece, se inscreve no canal, para você não perder a aula de terça. Deseja finalizar a prova? Sim. Respostas corretas? 5. Espero que eu tenha esclarecido e te ajudado aqui com essa aula de hoje. Se você está prestes a fazer a sua prova, estuda bastante, vai pensando em gabaritar, não pense em acertar o mínimo, porque senão você não tem margem de erro para você ir para a sua prova. Fala, vou lá para acertar tudo. E depois, não esquece, depois que você fizer a sua prova, volta aqui no canal, deixa nos comentários, porque você motiva outras pessoas junto comigo aqui. Você fala, Rafa, eu sou do estado tal, acertei tantas. E aí, outras pessoas que estão sentindo dificuldade, falam, pô, se ele consegue, se ela consegue, eu também vou conseguir, que com certeza você está sentindo isso na pele agora. Então, me ajuda a motivar outras pessoas aí. Pede sabedoria para Deus, para dar aquela calmada no dia da sua prova. estuda bastante, faz a sua parte, senão não adianta. Boa prova para você, porque você já sabe, sorte para quem não estuda. Grande abraço do Rafão, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.